Este episódio mostra que o amor pode ter seu lado complicado e egoísta. Hoje no canal vamos falar sobre o último episódio de The Last of Us. Olá, olá! Tudo bem com vocês? Hoje no canal vamos falar sobre o último episódio da primeira temporada de The Last of Us. Bom, com 45 minutos o episódio Procure a Luz teve o ponto mais emocionante da história, Joel e Ellie. A chegada ao Hospital dos Vagalumes e a possível cura para o fungo Cordyceps. O episódio também contou com a presença de Ashley Johnson, que deu voz à personagem Ellie nos jogos. Ao todo foram nove episódios acompanhando a trágica jornada de Joel e Ellie. Bom, agora eu vou resumir o episódio, né? Então tem spoilers, né? Tem opinião, tem um pouco de tudo, né? Bom, o último episódio abre com um pequeno flashback de 14 anos antes. Da narrativa principal mostrando Anna, uma amiga de Marlene, que está entrando em trabalho de parto. Enquanto escapa de infectados, é óbvio que o bebê é Ellie. E para os fãs dos jogos, a atriz que interpreta o papel de mãe da Ellie é Ashley Johnson, que dá voz à Ellie nos jogos. Anna encontra uma base dos vagalumes e consegue entrar em um quarto. Porém, antes de iniciar o parto, o infectado invade o local. Ana consegue matá-lo, mas acaba ferida, ou seja, ela foi mordida, né? Finalizando o parto, ela aproveita as poucas horas que terá com o bebê. Até que Marlene aparece e recebe o pedido de cuidar da criança e matar Anna. A cena é forte, mas é um perfeito paralelo do que acontecerá no final. Já que Anna conta uma mentira para Marlene, afirmando que o parto foi feito antes da mordida. Anna é encaixada de forma genial nessa adaptação. E ela é perfeitamente bem aproveitada, né? O amor como forma de sobrevivência, que eu acredito que seja esse arco da Anna, né? Porque o amor, ela teve amor à filha, então ela mentiu para poder manter a filha viva, né? E após esse acontecimento, o flashback, voltamos para a jornada de Joel e Ellie. Que parecem ter seus papéis invertidos. O caçador veterano está mais feliz e conversando mais, como se estivesse recuperando a luz da sua vida. Após perceber seus sentimentos paternais por Ellie, enquanto a garota está calma e mais distante. Provavelmente uma consequência dos eventos traumáticos do episódio anterior, né? E eu particularmente eu achei o título do episódio, né? Tudo a ver com a trama que se desenvolveu, né? Eu achei, nossa, eu achei super, uma ligação super forte com esse negócio de luz, de encontro à luz, né? A cena da girafa é um dos poucos momentos de pura alegria da série e do jogo original. Em ambas versões, Ellie deixa sua criança interior via tona e Joel decidindo que fará qualquer coisa pela garota. A cena transmite emoção e mostra que pode, sim, haver paz naquele mundo, né? Aquele momento, assim, esse momento é bem marcante, né? Quem conhece o jogo sabe da cena das girafas, tudo. Mas acabou sendo um momento bem marcante na série também. Mas esse momento de paz é deixado de lado com a conclusão da missão de Joel, né? Que foi para isso que ele foi, o quê? Convocado, né? Foi para isso que ele foi pago, né? Entregar Ellie para os vagalumes e Marlene. Com a sequência que expande os diálogos entre os personagens, Marlene explica que tudo será feito com a garota. E como isso, provavelmente, resultará em uma cura. Com a vida de Ellie sendo, possivelmente, a última perda nessa luta que já dura 20 anos. Aqui, a interpretação do jogo e da série mudam, possivelmente, pela forma em que as obras se apresentam, né? No jogo, existe uma maior apreciação de Joel, sobre Joel e Ellie, né? Que são 100% o foco, né? Já na série, o que temos é apresentado pelos diretores. Graças às explorações de outros personagens, Também nos importamos com a população, além deles. E a decisão de Joel matar todos os vagalumes lá presentes, para poder salvar Ellie, Parece ter um tom mais vilanesco, né? Do que no jogo. É claro, que os sentimentos paternos de Joel é entendível. Suas ações são reflexos de Joel perder sua nova luz na vida. Ou seja, a Ellie, né? Isso pode parecer egoísmo, pois ele não pensa no que Ellie quer, independente do que isso signifique para a garota ou para o mundo. Ele acaba anulando a proposta da garota para ter o seu, né? Ou melhor, o propósito. Ele acaba anulando o propósito da garota, que era o quê? Oferecer seu sangue, né? Oferecer um modo de encontrar a cura, né? E acaba tendo um novo propósito, que é o quê? Proteger a garota, né? E eu entendo esse dilema de ser egoísta. Aí você fica naquela... Tem gente que pode julgar, né? Mas eu entendo que... Pelo menos eu percebi que é assim. É o dilema de ser egoísta ou resignado diante da morte, né? E que pai? Ficaria tranquilo? Acharia tudo ok? Quando você... Você tendo que levar sua filha para a morte, né? Que é mais ou menos isso que ocorreu, né? E Joel mente para Ellie, afirmando que os vagalumes acharam outros imunes e não conseguiram fazer uma cura com eles. Tornando assim o experimento com o adolescente desnecessário. Em uma última conversa, ambos contam seus principais traumas em uma cena fortíssima. E que termina com Ellie pedindo para Joel jurar que está falando a verdade sobre os acontecimentos na base dos vagalumes. Ele afirma que não está mentindo. E depois de uma pausa em que sentimos a tensão, a temporada acaba com um simples ok de Ellie. Com uma afirmação depressiva e triste. Que graças à interpretação de Bella Remsen, mostra a decepção da garota com o fato de não ter tido utilidade na melhora para o mundo. E para proteger Ellie, o episódio começa com uma mentira, que foi a mãe, né? Contando a mentira a Ana, contando que foi mordida já depois do parto. E termina com uma mentira, né? Mas como podemos julgar as atitudes de Joel, né? Ele não conseguiu proteger a única pessoa que realmente importava, que era a sua filha, né? E com essa perda, ele caiu em amargura e escuridão, né? Era só continuar vivendo por viver. Ele não tinha um propósito na vida, né? E com a chegada da Ellie, mudou totalmente. Mesmo que no começo ele fosse aquele turrão, né? Que não queria nunca demonstrar os sentimentos, né? Que mantinha, né? E com essa segunda chance, que foi a chegada da Ellie, como ela vê o quê? Uma luz para a vida de Joel. Mesmo ele não admitindo, né? E com essa segunda chance, ele teve a oportunidade de manter essa nova luz brilhando. Que é o quê? A vida de Ellie. Então, como é que simplesmente ele vai chegar e vai levá-la para a morte, né? Como podemos julgar? Como podemos julgar alguém que sofreu tanto e tem uma nova chance? Mesmo no mundo apocalíptico, tudo, ele consegue ver uma nova chance pelo que lutar e continuar sobrevivendo. Então, não podemos julgar o amor de um pai. No caso, é o que ele está tendo, o amor do pai pela filha, né? Então, todas as ações que ele teve foi o quê? Para proteger Ellie. Mesmo que possa parecer egoísta, né? Mas, é isso aí, né? Vamos esperar. Esse final do Joel não contando a verdade para Ellie, ele divide opiniões desde o lançamento do jogo, né? Há dez anos, né? Há dez anos que ele vem dividindo opiniões. Uma parte acha que ele deveria ter contado a verdade. Outra parte acha que não, né? Aí, falar a verdade, eu não... Essa questão, assim, dele contar, né? A verdade para ela. Seria que mudaria, né? E foi omitido também da parte da Marlene, assim, para a garota, né? Ela não contou para a garota que, ao entrar na cirurgia, tudo, ela poderia não sair viva, poderia morrer. Ela não deu nem a chance de se despedir do Joel para a garota, né? Então, como julgar, né? Como julgar. Mas, é isso aí. Este foi o último episódio, né? Da parte um, né? Será que a série vai nos reservar, né? Para a segunda temporada. Mas, é aí, vocês curtiram a série? Qual é a opinião de vocês? Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Se inscrevam no meu canal, vai. Não custa nada. Beijos, beijos e até mais. Tchau. Tchau.